No show da manhã, páginas da vida escritas com amor, cartas para minha mãe. Querida mãe, hoje eu quero te escrever sobre um tema que muitas vezes faz com que a nossa mente possa sentir algo de frustração ou de um entusiasmo aparente. É sobre os relacionamentos com aqueles que fazem parte da nossa vida, tanto seja no nível familiar ou em tantas outras escolhas conscientes ou inconscientes que fazemos com amigos, vizinhos ou pessoas que amamos. Um relacionamento é saudável, mãe, quando este contato com o outro nos mostra em nossa melhor versão. A nossa beleza, a nossa luz, a nossa verdade, o nosso amor, a nossa generosidade, simplicidade, o serviço, a entrega, o humor, a alegria e entusiasmo para continuar crescendo em conjunto, complementando-nos e expondo nosso melhor lado ao mundo. Aquele que nos edifica, melhora e até transforma. Mas se a relação com o outro só traz para fora a nossa pior versão e fealdade, vulgaridade, a violência, a manipulação, as nossas carências, fraquezas, a nossa indiferença ou frieza por enumerar alguns dos piores sentimentos que possamos demonstrar, é porque definitivamente estamos ante um relacionamento doente. Pensemos por um momento sobre isto, mãe. Como são nossas relações? Como nós estamos relacionando com os outros? Por que com alguns somos de um determinado jeito e diferentes com outros? Como conseguimos agir de formas tão diferentes? Afinal, qual é o nosso verdadeiro jeito? Por que mudamos com determinadas pessoas? Como será, mãe, que estão os nossos relacionamentos, doentes ou saudáveis? Como nós nos relacionamos com os pais, com os filhos, com os nossos parceiros, amigos e tantos outros? Eles tiram o melhor ou o pior de cada um de nós. O que estamos atraindo com a nossa energia? Será que a culpa é da gente que não sabe se relacionar ou de cada um que não consegue enxergar como realmente somos? E por que será que conseguimos mudar com cada um deles? Afinal, qual desses tantos que mostramos consegue ser o nosso verdadeiro eu? Será, mãe, que estamos negociando como somos com cada pessoa? E como são os relacionamentos com a maioria das pessoas? Elas conseguem tirar o nosso melhor ou o nosso pior? Afinal, somos príncipes ou mendigos? Será que somos heróis ou covardes? Quando damos, esperamos sempre algo em troca ou nos relacionamos sem esperar reconhecimento e sim pela simples alegria de dar, de não precisar um troco como parte daquilo que oferecemos. Eu sei, mãe, que é difícil saber como podemos relacionarmos da melhor maneira possível. Também é como é difícil a gente se entender. Imagina querer que os outros consigam o que nem nós conseguimos como nós mesmos. Mas se alcançamos a mostrar o nosso melhor lado para alguns, ainda que sejam poucos ou até mesmo para uma única pessoa, é porque existe esta pessoa boa, esta pessoa melhor e até ótima dentro de cada um de nós e que apenas teremos que descobrir como e por que às vezes aparece ou some. E assim, conhecendo-nos melhor, conseguiremos nos enxergar no espelho da nossa alma, não depender de como cada pessoa possa querer nos ver e sim apenas de nós mesmos. Aprendamos a reconhecer e enxergar a nossa melhor versão, mãe, aquela que aprende, que cresce, que procura a sua luz e que ama sempre. Assim espero, mãe. Um beijo do teu filho para você, minha querida mãe.